Esse time do Vasco da Vagos de Vê, esse time de 80 anos... Ah, jogava com velocidade, né? E o Bebeto tava numa fase extraordinária, e o Sorata era matador. Sorata era matador. Na área, era um jogador sensacional. E eu me lembro desse título, com tanta... Porque eu saí do Morumbi correndo, eu fazia televisão naquela época, domingo, programa de 10h30. Acho que era... Não sei se era na CNT. Que ano foi isso? 89. 89. 89, então, era na CNT. CNT. Eu saía correndo pro aeroporto pra pegar avião e entrar no ar de 10h da noite. E aí, eu saía correndo pro aeroporto 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 pro aeroporto.